Olá, bem-vindo ao Caderno Econômico. Vamos falar hoje sobre a economia brasileira. Segundo a expectativa dos analistas financeiros expressados no relatório Fox do Banco Central, a economia brasileira irá crescer neste ano 0,49% e a inflação caminha para fechar o ano no centro da meta. As expectativas oriundas do relatório de mercado Fox vem apresentando uma melhora em relação aos indicadores econômicos, sinalizando que o pior da crise já passou. O Fox aponta que a economia brasileira terá no ano de 2017 até que, enfim, um crescimento de 0,49% em seu PIB. E a inflação, devido às medidas macroeconômicas adotadas pelo Banco Central, está caminhando para fechar o ano no centro da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, ou seja, 4,5%. Podemos observar o relatório. É um relatório simples, são quatro páginas divulgadas pelo Banco Central, que é o resultado de uma ampla pesquisa feita com 100 analistas de mercado que colocam a sua expectativa em relação a alguns indicadores. Entre eles, o mais importante, a inflação, o crescimento do país e também a questão de balança comercial e conta corrente. Então, observando a inflação, houve uma queda da semana anterior para essa, então 4,36%, enquanto que esperamos um crescimento no PIB do país de 0,49%. Então, é um indicador muito interessante, resultado da pesquisa que sai, é fechado na sexta-feira e sai todas as segundas-feiras, então não tem como você tomar toda e qualquer decisão de investimento ou de financiamento sem ter conhecimento dessa expectativa do mercado. Lembrando que viemos de dois grandes tombos no crescimento do país, 2015 e 2016. E a retomada do crescimento vem mostrando sinais captados por essa expectativa dos analistas de mercado. Há a possibilidade dos analistas estarem errados ao projetarem o PIB em torno de 0,50%, pois os analistas externos estão, inclusive, mais otimistas que os internos e esperam um PIB superior a 0,50% para esse ano. Alguns dados de janeiro indicam a melhoria da economia, que está começando já nesse trimestre, reforçando, inclusive, o que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou. Ele tem uma expectativa, vamos torcer para que ele esteja correto, de que o PIB, neste ano de 2017, cresça acima de 2%. Quer dizer, está bem acima da expectativa de 0,5% do mercado. Entre as melhorias, podemos destacar, a inflação de janeiro ficou em 0,38%, bem abaixo da expectativa do mercado, a menor desde 1979. Educação e alimentação subiram um pouco, já a saúde e transporte tiveram forte impacto. Comparado à taxa acumulada em janeiro do ano passado, a inflação em 12 meses caiu pela metade de 10,70%, caiu para 5,35% em janeiro desse ano. Podemos observar, novamente aqui no gráfico, a evolução do comportamento da inflação ao longo dos meses, desde o ano de 2016. Em 2014, a inflação começou a subir, bateu em 7,14% em janeiro do ano de 2015, já em janeiro de 2016, chegou a 10,71%. E a boa notícia é justamente essa. De janeiro de 2016 a janeiro de 2017, a inflação caiu exatamente pela metade. E tomara que realmente esse dragão da inflação se mantenha neste patamar, que é um patamar interessante, porque está justamente caminhando para o centro da meta. A meta de inflação é determinada pelo Conselho Monetário Nacional, que se reúnem e definem a meta para os anos seguintes. E o presidente do Banco Central é o grande xerife da economia, que terá que usar todos os instrumentos monetários disponíveis para manter a inflação nos trilhos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, declarou que espera que o PIB seja positivo, já nesse primeiro trimestre. A melhoria dos indicadores, embora de forma tímida, lenta e gradual, mostra que há razão para se acreditar que a economia está melhorando, saindo do fundo do poço. Mas de forma lenta, indo ao encontro do que indicou o relatório do Fundo Monetário Internacional, o FMI, informando que o Brasil estava pronto para sair da recessão profunda. E a retomada do crescimento dependerá da aprovação de reformas impopulares. Segundo os analistas, agora o país precisa tracionar, ou seja, ter meses consecutivos de melhora em diversos setores. A chave para a retomada será uma combinação de recomposição de estoques, consumo incentivado pela liberação do FGTS, ou seja, as contas inativas do FGTS, e o retorno da confiança do consumidor e do empresário, para que volte as compras. Tanto o consumidor e os empresários mais confiantes voltem a investir e a contratar, evitando, assim, juros altos. Além da queda na inflação, estamos acompanhando a queda na taxa básica de juros, que é a taxa SELIC, além da melhoria de indicadores, que sinalizam a recuperação da economia brasileira, onde os especialistas destacam cinco, sendo esses os estoques, o índice, os índices de confiança, a balança comercial, a venda de papel ondulado, papelão ondulado, e a produção de veículo. Esse foi o Caderno Econômico de hoje. Até a próxima semana.